Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o tão pedido vídeo mostrando mais detalhes do meu bebê Luva Bill. Sim galera, a versão menino da boneca tão conhecida mundialmente que é a Luva Bela. Bom galera, eu já mostrei o review tirando o meu Luva Bill da caixa e nesse vídeo eu vou fazer o tour pelo quarto dele e depois vou mostrar tudo o que ele já aprendeu. Se você não conhece a boneca Luva Bela e nem Luva Bill, eu vou fazer um breve resumo. O Luva Bill é simplesmente o brinquedo mais tecnológico já inventado. Sim galera, é o brinquedo que ganhou vários prêmios de tecnologia e de brinquedo avançado em 2017. Eu tô muito apaixonado por esse meu bebê Luva Bill E agora eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês o tour pelo quarto dele. Vem comigo! Galera, na verdade, esse não é ainda o quartinho de dormir do Luva Bill. E sim o quartinho de brinquedos, aonde ele passa a maior parte do dia. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do armário. Pera aí que tem uma emergência agora. O bebê está chorando. Ó o bebê, o que você tem? Quer brincar com a sua velhinha? Pessoal, quando você fica assim muito tempo sem brincar com ele ou dando atenção, ele chora. Porque ele fica triste, ele quer atenção, ele é somente um bebê. Então deixa eu brincar aqui um pouquinho com ele, com a velhinha. Pronto, eu acho que agora ele ficou mais feliz. Agora deixa eu continuar com o tour, bebê. Aqui em cima está escrito Luva Bill. O papel de parede do quarto dele é lindo, pessoal. Tem ursinhos, carrinhos de bebê, chocalhos, mamadeiras, cavalinhos. Essas coisinhas muito fofinhas. Essa daqui é a estante onde eu guardo alguns dos brinquedos dele. Aqui tem um ursinho, bem bonitinho. Aqui na parte do meio tem as chaves. Ele adora brincar com essas chaves, pessoal. Aqui embaixo tem um telefone também de brincadeira. É um celular azul. E aqui tem uma coelha. Muito lindo, né? Aqui na parte de baixo do armário, ficam três carrinhos que ele adora brincar. Esse daqui com rodas laranjas. Esse daqui azul cromado. E aqui, esse daqui com rodas que brilham no escuro. Sim, ele adora. Logo aqui na frente tem a mamadeira do Luva Bill. Aqui na frente, o pratinho com a comidinha. E mais uma emergência, pessoal. Ele tá chorando. Ah, bebê, não fica assim. Dar uma coceirinha na barriga dele assim, ó. Que ele adora. E também cosquinhas no pé. Cosquinhas, cosquinhas. Olha só, ele já logo começa a dar risada. Você gosta de cosquinha, né, bebê? Bom, aqui atrás do Luva Bill tem o senhor Cabeça de Batata Júnior. É um menininho cabeça de batata. Ele também adora montar e desmontar. Aqui tem uma bolinha azul. Ele está sentado em cima de um tapete bem fofinho, também azul. E aqui está o meninão, né, meninão? Você tá feliz, é? Ele adorou o quarto novo. Ele fica aqui brincando o dia todo. Nossa, como você tá tagarela, bebê? Pessoal, ele já aprendeu a falar novas palavras. Já, já eu vou mostrar pra vocês e contar uma coisa que eu descobri. Vamos continuar com o tour por enquanto. Aqui tem um baú cheio de brinquedos. E o animal preferido do meu Luva Bill é um leãozinho. Então aqui tem uma caixa cheia de leões coloridos. Vários e vários leõezinhos pra ele ficar brincando. Na verdade, o Luva Bill gosta muito de todos os bichinhos. Ele até aprendeu a imitar alguns bichinhos, não é verdade, bebê? Vamos ver se você vai imitar algum agora. É? Olha o cavalo. Que bonitinho, pessoal. Então vamos continuar com o tour. Aqui tem uma cadeira de balanço. E na cadeira de balanço tem uma pelúcia que ele adora. Olha só que legal. É um monstro de um olho só. E faz parte do filme Monstros S.A. Aqui logo ao lado tem um presente que ele acabou de ganhar. Que é um urso muito lindo. Que adora brincar da brincadeira preferida dele. Que é Peekaboo. Sim, aquele esconde-esconde de bebês. Vamos brincar de Peekaboo. Estou cobrindo os olhos dele. Ele fica quietinho. E quando eu tirar a mão. Ele fala Peekaboo. 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 Agora eu vou mostrar o novo ursinho dele brincando de Peekaboo aqui junto com ele. Vem cá, ursão. Vou colocar aqui ao lado dele. Olha só, pessoal. O urso é quase do tamanho dele. O urso está segurando esse cobertorzinho. E agora ele vai brincar. Peekaboo. Onde está o urso, bebê? Cadê o urso? Escondeu. Achou. Peekaboo. Achou. Cadê o urso? Cadê o urso? Cadê o urso, bebê? Peekaboo. Achou. Ele adora brincar de Peekaboo com esse urso. Galera, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu descobri. O Luva Bill é capaz de aprender novas palavras em inglês ou francês, que são os dois idiomas programados para ele. Mas eu descobri que ele pode chamar a criança que está brincando com ele de mamãe ou papai. Sim, galera. Muito legal isso, não é? Ele está programado para chamar a criança de mamãe. E agora eu vou mostrar a programação de como ensinar a falar papai. Vem comigo. Bom, quando você segurar os dois pezinhos do bebê ao mesmo tempo, ele vai começar a conversar bastante. E a primeira coisa que ele falar vai ser mamãe. Porque é um nome que ele chama a criança que está brincando com ele. Para mudar para papai, você deve virar o seu Luva Bill, desse jeito, abrir o macacão, abrir a camiseta e pressionar esse botão aqui. Ficar segurando até escutar um bip. Depois que você ouvir o bip, continue segurando o botão. E aí você vai tocar ou o pé esquerdo para falar mamãe, que na verdade ele vai falar mamã. Ou o pé direito para ele falar dada, que quer dizer daddy, só que no idioma dele que ainda é só um bebezinho, né? Então vamos começar. Primeiro eu vou apertar o botão nas costas dele e segurar. Pronto! Acho que já deu certo, vocês ouviram? Dada! Vamos ver? Dada! Pronto, galera! Agora o meu Luva Bill já me reconhece como papai dele. Foi super legal, não é? Eu aprendi isso lendo o manual de instruções do Luva Bill, que é super completo. Que legal, pessoal! E que bom que eu pude ensinar isso para vocês. Então, se você for a mamãe ou papai do Luva Bill, é só programar a maneira que ele vai chamar você. Mamãe ou papai. Agora vamos mostrar alguns truques, bebê. Vamos ver, pessoal, se agora ele consegue falar o nome de outros animais. É. A ovelhinha ele já aprendeu. E aí, bebê, será que você vai falar o nome de outro bichinho aqui para nós hoje? Hein? Hein? Horsey! Muito bem, bebê! Horsey! Horsey! Ele falou cavalo, vocês ouviram? Muito bem! Vamos tentar outro agora. Nossa, ele gostou. Pupi! Pupi! Muito bem! Ele falou puppy, que é filhotinho de cachorro. E com o tempo, ele vai aprendendo outros animais. Muito bem, Bill! Muito bem! Será que ele está com fome, pessoal? Vou dar um pouquinho da comidinha para ele. Bill, está com fome? Abre o bocão. Sei... É... Abre o bocão. Isso! Isso! Quer mais, bebê? Mais? Abre o bocão. Bill! Não more! Ele falou que ele não quer mais. Muito bem, bebê! E com o tempo, ele está realmente aprendendo mais palavras. Ainda bem que eu também falo inglês. Assim, eu posso compreender o que ele fala. Muito bem, bebê! Então, galera, esse foi o vídeo com o tour do novo quarto do Luva Bill. E para mostrar para vocês todas as novas palavras que o meu bebê está aprendendo. E agora, pessoal, eu tive uma ideia. Que tal se eu gravar vídeos comparando as minhas bonecas eletrônicas com o Luva Bill? Imagina só um vídeo mostrando para vocês a Amazing Ananda junto com o Luva Bill. Ou então, um vídeo com a Analu Eletrônica e o Luva Bill. Ou então, vídeos com as novas Baby Alives Eletrônicas. Aquelas que falam e até mesmo choram. E eu ser bem legal, não é? Então, se vocês quiserem vídeos assim aqui no meu canal, já deixe o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. E também de se inscrever no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Tchau!